Olá, a Assembleia Geral da ONU vai ouvir a partir de amanhã as declarações dos chefes de Estado e de governo. O tema do debate anual é a busca de soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Pela segunda vez, a presidenta Dilma Rousseff fará o discurso de abertura do encontro. De Nova Iorque, a repórter Carolina Monteiro tem os detalhes. Como é tradição, o Brasil é o primeiro a discursar na abertura do debate geral da Assembleia das Nações Unidas. Isso ocorre porque o governo brasileiro foi o primeiro a se tornar membro da ONU em 1945. Hoje, a Assembleia é formada por 193 Estados-membros e ela tem um papel fundamental na discussão sobre direito internacional. Este ano, o encontro vai tratar de questões como mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Na abertura da 67ª sessão da Assembleia da ONU, na terça-feira passada, o presidente Vuk Yeremic ressaltou a importância de se cumprir os compromissos que foram assumidos na Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. A Rio Mais 20 é realizada em junho no Brasil. Outro tema importante que vai ser abordado aqui nas Nações Unidas é o papel da mediação para resolver conflitos internacionais de forma pacífica. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. E em Nova Iorque, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tovar Nunes, citou alguns temas que podem fazer parte do discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU. Segundo ele, a presidenta Dilma vai usar a tribuna para afirmar algumas posturas defendidas pelo Brasil, como a não intervenção militar em conflitos internacionais, a prioridade pelo desenvolvimento sustentável e o empenho para o reequilíbrio econômico no cenário internacional. Olha, o discurso da presidenta, ela somente poderá, mas existe talvez um sentimento de que o Brasil tem uma contribuição a dar e a presidenta, vocês vão ver, dará um recado nesse sentido. Mas, infelizmente, eu não posso adiantar algo que eu realmente não tenho conhecimento. Mas vai dar um recado nesse sentido? Ela dará vários recados, a presidenta está empenhada. Mas vai seguir nesse sentido, no sentido de equilíbrio? Eu não gostaria de especular, mas é a nossa contribuição, é a tradição diplomática brasileira, é onde nós somos capazes de dar uma contribuição. Nós temos insistido que não vemos solução militar para vários dos conflitos que estão hoje no âmbito internacional, de maneira que seria natural que fosse por aí. Mas eu me abstenho de adiantar. Você deve falar sobre a crise econômica também? É muito possível, muito provável. Aqui em Nova Iorque é o momento dela dar um recado multilateral, um recado para o mundo, para as Nações Unidas, e não necessariamente um recado individualizado. Não há uma intenção de, digamos, singularizar um país ou outro, um grupo ou outro. O recado que será dado pelo Brasil e pela própria presidenta, será um recado multilateral. E do ponto de vista econômico, qual que é a agenda, os temas, o que a gente pode... Econômico? Econômico. Sem estabilidade, sem paz e segurança, dificilmente você consegue ter estabilidade de investimento, de criação de emprego e solução de um nó que existe efetivamente da crise econômica. Vamos tentar ver um grande tema, sim, de continuidade, dentro dessa perspectiva dos três pilares que a gente coloca, a parte econômica, ambiental e social, com o que o Brasil conseguiu no Rio de Janeiro. Temos agora um calendário, uma agenda de desenvolvimento sustentável. Esse é efetivamente o grande nicho brasileiro de atuação multilateral. Há uma confiança de que o Brasil, juntamente com os seus parceiros de várias regiões, possa levar adiante essa agenda. Há uma coisa muito específica, que é a determinação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma agenda multilateral, mas que o Brasil está empenhado em levar adiante. O desenvolvimento sustentável é o grande, digamos, novidade desse ano, já com o... se beneficiando do calendário que foi estabelecido no Rio de Janeiro. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.